Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Oh 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 Vetateiro faixa preta do espírito santo Vem, baby, cê solteira, tá na moda por isso ela não quer se apaixonar Nem vou mandar mensagem, pode desgrudar do celular Se eu te contar com quem eu tô andando é quase certeza que cê vai brincar Só moleque sinistro, viciado, mate de gastar Garota, cê quer fuder, cê tom, que ela puro não tá aqui Na hora parece que incorpora, se contorce, não para de sorrir Vai gatona, mentir pra mim Aqui tá só, genente, você rebola, tá Se pá, seu quadril tá carete, é, reflete Seja inteligente, minha cama é igual King Cezinho Enquanto uma seita, a outra não sente Vai gatona, mentir pra mim Aqui tá só, genente, você rebola, tá Se pá, seu quadril tá carete, é, reflete comigo Seja inteligente, minha cama é igual King Cezinho Enquanto uma senta, a outra não sente Boa moça, tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas Ando em todos as madrugas, o gingado dessa popa No live, no salto e na bolsa Louca, na madruga toda solta Procura vibe, SP, cê que até é baby bang Hoje é show do baby, chama as amiga também Lamborghini, hoje virou mato na minha panca Toma risa nova, essa bitch fica toda Manhã do céu azul, sai da noite, fui pra sul Os meninos tá com papote, tem a gata de juju Sobrenome da bandida, cedo, sensualidade Ela se olha e se sente, mais gostosa da cidade E o pior que eu também acho, mas quem sabe, tudo é fácil Mas agora deu-me com a vida de ser Vai gato na mente pra mim Aqui tá só, genente Você rebola tanto Se passa, seu quadril tá carete Reflete, seja inteligente Minha cama é igual King Cezinho Enquanto uma senta, a outra não sente Vai gato na mente pra mim Aqui tá só, genente Você rebola tanto Se passa, seu quadril tá carete Reflete comigo Seja inteligente Minha cama é igual King Cezinho Enquanto uma senta, a outra não sente Vem, vem, vem Tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas Ando entusiasmado, coringado dessa poupa Lu e vi no sapo, vim na bolsa Louca na madrugha toda solta